E aí Onde está tudo aqui? Pegamos o comum, metendo bala em todo mundo, estou nem aí, velho, só na snipada, obrigado Sebastiano, obrigado Josenildo pelas estrelas, estamos juntos meus brabos Vamos procurando, velho Peguei, velho Eu acho que está de boa O drone está vindo Tem um sniper para lá também, tem que tomar muito cuidado Eu acho que está de boa Eu acho que está de boa Eu acho que está de boa É verdade, velho, acho que estamos juntos Lembrando que hoje à noite a gente vai ter o The Lash Tem um cara vindo aqui Eu acho que está de boa Hum, morri Tentou nessa fase Atenção, ombro O sniper é para cá, velho Está atrás de um esquadrão que está por aqui Toma muito cuidado Toma atenção desses caras para cá, velho Vamos vir para cá Vamos vir para cá Toma muito cuidado Dá a volta Vamos vir para cá Vamos vir para cá Sniper Sniper Bem viciante, mano Bora, grandão Bora, Gilson Bora, Gustavo Ana Silva Presente também Aqui vamos vir para cá Aqui vamos usar outra Aqui é a parada que fica lançando morteiro na gente Coloca odi Não, consegue particular? Bem vim vamos girar Vai Vamos 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 Tá legal, eles só podem estar por aqui Podemos ter inimigos na área Ok, a gente tá pronto pra qualquer coisa Contato inimigo, muito cuidado Contato, tem inimigo aqui, cara Campeado, tem sobreviventes Eu acho que estamos indo, hein Eu acho que tá faltando pouco Paralisação, hack aí GG Missão cumprida Tem cara procurando a gente ainda Agora, Pedro Agora sim, brabos 800, 400 e 3,300 A gente vai pra aquela base Aquela redoma, aquela ilha Já, já, hein Dificílima pra fazer Vamos fazer junto hoje Agora, Jandes Jandeson AK-47, please In the next live, meu irmão Ok Não dá pra você lançar morteiro Morteiro não Eu consigo pedir pra Pros rebeldes lançarem mísseis em cima deles Entendeu Porém É um equipamento que Demora um pouquinho pra ser lançado E chama muita atenção Por isso que eu quase não uso Mas se quiserem Pode usar Olha aqui Atenção Contato Olhos das forças inimigas Chegamos Tem que achar o esquadrão Que tá por aqui Opa, será que são eles? Não Um rei Acertei Bom, bem Bora ver Tornar esse cara O Júnior O Júnior O que foi impressão minha Boa alegria O Júnior Costume né Como é que você tá Mano Três caras Eu acho que são eles Eu acho que são eles São eles Agora Agora EG São cumprida com maestria Bora Monique, bora Ana Beatriz Bora Grandão Geo Quem tá curtindo digita eu Quem tava com saudade do Sniper aí, Bravos? Tava com saudade do Sniper, brasileiro, solo Bora Bebe, Ebi Obrigado por compartilhar, meu irmão Bora Lilton 3KM 900 Vamos pra lá, pra esquerda aqui, a parte suja Daqui a pouco a gente vai pra esse aqui Tá um pouco mais longe Aí sim David from Ingonésia Bora Ginaldo, agora Paulo Adriano Beleza, Nilo Tem cara na minha esquerda Atenção Tem gente por aqui Ação inimiga Estamos sob ataque Acredito que passou direto Acredito que passou direto Salve Japa Salve Japa Nada reportado Certo, na mesa Eu explodir todo mundo pertinho de mim, mano E sem querer, tá? Explodi todo mundo pertinho de mim, mano Hummm Vamos investigar a explosão atrasada É onde? Eles foram investigar a explosão da moto, viram? Peguei eles e despreveni eles Eles estavam me caçando primeiro Depois que viraram a moto Fala Giovanni, tamo junto mano Segura, 3km, 400m Galera que ta chegando não esquece de curtir a live daquele jeito Marquem seus amigos pra assistir também Hoje estamos numa ilha sinistra E daqui a pouco vamos pra Uma das maiores Mais difíceis missões desse jogo Bases Uma das maiores bases Mais difíceis bases desse jogo Já tive muito trabalho lá Tem dois caras aqui? Um bangeres Um banger Acho que tem tropas inimigos Flashbang Inimigo jogou uma flash Está atacando Um banger Um banger Um banger Um banger Um banger Pra ver o que que tem aqui na verdade Tem drone Já que eu não sei quantos são E o que eles estão fazendo Hummm Interessante Destruiu o caminhão Mas a gente tem que destruir o drone também São dois caras Um caminhão e um drone Já sei o que eu vou fazer Vou botar o meu equipamento especial pra drones Cadê? Equipamento especial pra drones e a granada de PEM PEM Granada de PEM PEM Já vou lançar lá no meio Tem silenciador E partiu É isso GG, missão concluída Cê tá doido Agora esse caminhão vai explodir, vai derreter, vai tudo Que massa, o pneu arriando também Cê tá doido Missão cumprida A próxima está a 3 quilômetros Misericórdia Deixa eu contar que tem caravina Mas não vai entender nada, cadáver encontrado Mas não parou, um helicóptero que encontrou A próxima missão está bem longe Tá tudo pra cá agora Tem uma base sinistra Galera, se liga Um, base grande Dois, base do pi Ambas as bases são muito difíceis A base grande chega a ser mais difícil Mas o que vocês querem, um ou dois Manda no chat Agora é com vocês, mano Agora vocês decidem o que vamos fazer 3K, tem uma montanha gigante aqui na minha direita Vou ter que contorná-la Vou procurar um veículo interessante pra seguir viagem Ou ir andando Um base grande Dois, base do pi Muito querendo a base grande Já vale Um cara aqui na frente, talvez Bora Jefferson Bora Kassio, bora Manique, bora Newton A base grande é uma das mais difíceis bases do game PC, meu brabo Jorge Tamo junto, mano Vara Rian Gusto e com o Breakpoint Galera, vai comentando no chat aí O nome do jogo E aproveita e já comenta Cidade e Estado De onde vocês são, bravos? Where are you from? Fizeram drones que podem levar o vírus Usamos pra fuder os colonos Puta merda, é sério? Opa, eu acho que usaram os colonos Como um tipo de teste E o vírus passou Me dá até orgulho de vestir esse uniforme Essa coisa vai poder atingir qualquer um no mundo Não importa o quão Gente, oponentes Meu Deus Três caras vão me olhar Agora vamos pegar a moto deles Obrigado Senna, obrigado Beto, obrigado Cleiton Galera, obrigado pelo presente Tamo junto É hora de seguir viagem Pra base de grande Então, hein Aqui tá ganhando Juninho e Carvalho Arregaçou compartilhando, hein Só vi teu nome aí agora, hein Puta doida Vou pegar a pista aqui na direita Bora, go, hein Só tem vocês inimigos nesse jogo só Eu sou o cara que tá tentando libertar os rebeldes Na verdade tem os rebeldes também Os rebeldes são meus amigos Eita Fiz bem, mas fiz mal Agora, hein, bravo Estamos chegando Fala, Miguel Hum, contava com a minha astúcia da batida ali Não posso ficar aí Lá vai Estamos indo pra missão A gente vai pegar a pista aqui E virar a direita Pô, a gente pode atravessar aqui na direita, né Cadê? É ir direto Vambora O que a gente vai fazer Uma base aqui embaixo Uma basezinha aqui embaixo Certeira Hum Vai atravessar ela Pronto Acho que eu não vou nem imaginar Vai conferir as suas coisas Vê se não tá faltando nada Vem, mas de mim por enquanto eu não contava que esse cara é melhor vamos mano, isso é errado O cara aqui dentro. Nossa, pensei que ele tava vindo de cima, mano. Chora não, meu lindo. Chora não, o bagulho é doido. Partiu, ninguém viu, hein? Partiu, ninguém viu. A base tá bem próxima, é só seguir reta agora. Cara, a missão é destruir o supercomputador, são dois. Caraca, a gente vai ter que rodar a base inteira, hein? Isso aqui é uma 0.50, é uma M82, brabo. Toma. E a dica que eu dou é você sempre tirar o silenciador na hora de atirar no drone e meter bronca. Tem cara ali, mano. Imagina aí, para esses caras. O que eu puder excluir do perímetro, eu vou fazer. Vamos. Bora, Jean. É isso aí, galera. Tô gostando de ver a galera respondendo o nome do jogo aí no chat, hein? Obrigado a todos que estão comentando o nome do jogo aí, para quem, né? Tá chegando para perguntar. Lembra também que curtindo a live vocês conseguem ver todos os detalhes dela, inclusive o nome do jogo, tá? Então, senta o dedo na curtida aí, velho. Galera, eu fiz exclamação BR para saber o nome do jogo. Cara, esse jogo vai até o avançado extremo, mas eu jogo numa dificuldade que não tem nele, que é a dificuldade espartano. Entendeu? Ela deixa o jogo mais real. Deixa eu dar um jogo mais realista. A esquerda. É aqui, bravos. Eu vou subir aqui, olha. Tudo é bom. Que legal. Tem um cara aqui, lança-foguete. Tem outro aqui, né? Parece que na base, em cima, só tem esses dois. Dois lança-foguetes. E no restante, tem cara em tudo que é lugar, né? Por dentro do lugar também. Tem cara aqui fora. Por dentro tem. Vou tentar pegar logo esse lançador de foguete aqui. O outro tá muito longe. Dá nem pra ver direito. O outro tá muito longe. Piscado demais. São dois. Uma plataforma pra pular aqui, velho. E aí? Já pulo, mano? Não tem muita visão daqui, galera. O que vocês acham? Já pulo e vou lá pra dentro? Eu vou rodeando o lugar. Um pra pular, dois pra rodear. Eu não sei. Realmente. Segunda-feira é só você já dar brava, tá? Vai acostumando aí. Vai, Roberto. Obrigado pelo presente. Valeu, VNzinho também. Obrigado, Cássio, pelas estrelas. Agora abre um bom dia. Bora, Silvano. Bora, Nil. Um pra pular. A maioria tá ganhando um pra pular, hein? Bom, Miquel. Tamo junto, ó. Acho que daqui eu tenho visão, pelo menos, dos de baixo aqui. Hum, correu. Peguei dois. Não deu tempo de denunciar. Mais dois aqui. Três. Quatro. Tô pensando ainda, hein? Se parou. Um, ferrou. Tive que carregar a arma. Ok. Isso aqui tá escondido, né? Merda, 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 merda. Peguei. Não morreu. Caiu. Acho que agora dá pra pular nessa área aqui. Energia. Sabotados. Não tem energia mais. Senhorita. Passa a sua recepção aí. Calorosamente, por favor. Deixa comigo. Deixa o restante comigo. É o cara aqui na frente. Atenção, tem inimigos aqui na área. Vamos bloquear aqui na frente já. Temos inimigos na área. Vieram com tudo. Precisamos de ordem deslocar os inimigos. Eles estão por aqui, pessoal. Atenção. Vai logo, aparece aí. Vai logo, sai desse seu esconderijo. Buscando abrigo. Não sa... Vamos lá. Caramba ele destruiu do nada Primeira máquina destruída Primeira máquina destruída Cuidado com o cara do outro lado Que a gente esqueceu dele Não pode esquecer na verdade Ah, eu já vi de lado Será? Deu certo Não vamos suspender pra sempre Levando o inimigo Inimidos na área, vigiem seus setores Meus olhos, meus olhos, droga Você me deu você Olhos no inimigo Onde é aí, pô? Esconde aí, Brabos Vambora Tu tá doido Valeu, Carlinhos, pelo presente Tamo junto Tô jogando em 1080 Mas convertido em 4K, mano No jogo Os cuzões estão aqui Tenham cuidado Aqui, errei Feito tudo agora Esse ângulo dele é bem complicado Fala, Juliana Tamo junto, Brabos Melhor no direct do Instagram, galera Galera que quer perguntar Galera que quer fazer perguntas Principalmente sobre tutoriais Sobre jogos Sobre qualquer coisa Sempre que eu tenho tempo Eu paro pra responder No Instagram também Bom Ah, qual jogo você tava jogando? Lembrando que toda live Tem o nome do jogo certinho Mas é só verificar os detalhes Da transmissão Que tá tudo lá É só clicar no vídeo Agora Se quiserem que eu responda Alguma coisa Eu aconselho vocês Me procurarem no Direct do Instagram Tá bom? Eu vejo Se a galera tá seguindo No Instagram Tá perguntando as paradas Eu vou lá e respondo Na moral, pô Agora Quando eu vejo Que a galera tá só De interesse Saber alguma coisa Sobre o que eu faço De alguma coisa Não se preocupa Nem em seguir Nem em participar Nem nada Nem interagir Nem me incomodo Em perder o tempo Pra responder a galera Assim Entendeu? Então Galera que me acompanha E quer perguntar Alguma coisa Vai lá no TikTok Vai lá no Instagram E pergunta Que eu vou tá sempre Respondendo Show Vou tá sempre Falando com vocês Tudo que der GG Onde é que você vai jogar Um pouco de Warzone 2 Cara Até hoje Nem pra brincar Eu joguei Warzone 2 Você acredita? Minto Se eu falar Que eu não joguei Mentira Eu joguei no notebook Só pra testar Eu não estaria ainda No PC Gamer Não sei nem como É que ele foi Aqui Seria bom Aquele cara Lembra do cara? Ela tem outra Aqui Tem que tomar cuidado Vou querer sair De helicóptero Olha os caras Tudo aqui Embaixo Mano Linha 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 Vocês querem o Warzone? Quem que é o Warzone 2? Digita eu Lembrando mano Que minha pegada Não vai ser profissional Não vai ser diversão Tá? Mesmo que a gente Acerte uns tiros Faça uma jogada legais Porque eu gosto muito De jogar em estratégia Eu tenho os amigos Que tão jogando Eu posso trazer pra vocês Vocês querem mesmo De verdade? Lembrando que Esse estilo de gameplay Eu vou trazer Lá na outra plataforma Porque não é O nosso tipo de trabalho Aqui no Face Entendeu? Se vocês quiserem Esse tipo de gameplay É diferente Quem quer editar aí? Vai parar pra gente Brincar Zoar A gente se adicionar E brincar Zoar E brincar Mano Tem muito cara Aqui nesse prédio Muito cara Tem até drone E a outra parada Tá por aqui Aqui dentro Tô ferrado Vou ter que invadir o prédio De guiri mesmo Tamo ruchando de guiri Perita Me diz uma coisa Sabe onde tá? Ah, desculpa Fiquem alerta Ah, não foi com a minha cara Não Aqui tá vazio E aí Inivíduos Claro Vamos dar uma olhada Atenção Tem gente por aqui Soltando Vigil em seu setor Ok Achei que você tá se preparando Contato visual com o inimigo Acertei o inimigo Caramba, tem cacos Atirando em mim Atirando em mim O drone vindo Quem mata esse filho da puta caramba não dá pra estigar aqui, não dá que eles estão, tá ligado? vai ruxar acho que eles estão tudo no primeiro andar, bravo Pode, missão concluída, eu não subindo Salto inusitado O cara que tava subindo aqui, subiu tudo, eu quero que você subiu tudo, vai fazer você subir de novo Vindo cobrir, quem avistar um deles, manda chumbo Ah não, passou por você Se algum mostrar cara, senta o disco Ah mano, ele tá se escondendo de mim cara E esse cara se escondendo de mim bravos Ele aqui ó, o cara que mandou o drone pra mim Vixe Tem dois drones atrás de mim Atrás dele, clátero GG Dada Show Então é isso, sempre que tiver nenhuma pergunta pra fazer alguma coisa, manda lá no direct do Instagram Segue lá no Insta E participa lá que eu tô sempre verificando o nosso direct Pra falar com a galera Beleza? Joga zone não, você joga aqui o Ghost Recon Breakpoint, bravos A missão era destruir dois servidores nessa base Conseguimos destruir E agora a gente vai pra outra E a missão vai ser Encontrar o esquadrão em ambas as Ambas As Missões aqui A gente tem que encontrar O grupo Líder Bora ver Conseguimos concluir a missão de boa hein Essa missão já deu muito trabalho pra gente Deu também agora, mas Depende muito Acho que quando vem muito Snipe e a gente não destrói o Sniper É que é Olho doido A missão é essa Nossa, já vai chamar a atenção dos caras Rapaz Rapaz Gente Cara, qual FPS que tá falando da Ubisoft, mano? Não lembro qual o nome mesmo Cê lembra o nome dele? O cara querendo levar o helicóptero Ele vai querer levar Peguei Vocês viram? Não galera, esse jogo não tem como baixar no celular Sim Vamos ver Direita Toma ela vai me caçar aqui em cima, tá? olha o barulho vai ter que dar um jeito, bravos vai ter que dar um jeito maroto agora bora, Jano tem mais de um sniper, mano se eu não me engano são três snipers tem um aqui um aqui, ó obrigado pelo presente, Rian valeu, venizinho, tamo junto, ó um sniper tá aqui, eu tenho certeza ó não tá bem aqui na minha reta, né? essa aqui também é sinistra, velho aqui, ó, o sniper tá bem na reta não dá pra ver muito, muita árvore muita árvore não cai não, cai não, meu lindo é muito cara, velho acho que tô me complicando sem matar esse sniper desci tá feito ai, 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 viu, viu, viu ele ali ah, não, não tem que pegar a visão não consigo pegar a visão, moleque merda merda não, 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 não tem que esconder pra sempre e aqui é barro, eu sabia que é barro, esses dronezinhos são foda mais um drone vindo atira, atira ah, que deu o que que meu boneco fez, velho ai, meu boneco parou pra lutear, velho meu boneco luteou a mesa ali ai, bagaça cara da cara dele, ele botando a mão no bolso e a mão no, opa ai, velho toma agora sim, bravos melhor posição a partir deste momento vocês vão ver o que é concluir com o êxito essa missão magista vem cá, mais um, vem desce aqui, lindo, quero tua perna, não toma na perna, então perde a perna aí fazendo pra confirmar lá, baixa dois, quatro os caras só andam assim, mano agora, hein não vejo não vejo não vejo Ah! 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 Não tem mais um drone Fudeu, fudeu, fudeu O que você está fazendo? Ela vai morrer Fudeu, fudeu 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 Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Ah, minha mina Me matou Minha mina O boneco ele abaixa E bota lá na frente essa porra da mina Minha mina me matou Não é possível não Foi boa essa hein galera De novo Bora Vamos matar os snipers Peguei logo aqui no pão Toma Cabeça Mais um aqui Mais um lá Vamos ser bem incisivo em tiro No tiro Bem incisivo nos tiros Um Dois Ih errei Errei outro Ih filho Errei já Cara Bata Vocês viram quantos Snipers a gente matou ali Quantos caras a gente pegou E no final ainda tem tanto cara naquela base Pois é a base é sinistra Parei pra vocês que a base era sinistra Eu acho que essa tá mais difícil do que a outra ainda Pegamos os três snipers Vou descer Agora peço Agora peço Agora peço Outros caras Outros caras que a gente tem que matar antes de descer Peguei Peguei o drone Deixa eu mandar esses dronezinhos Ó Já tem dois Ô bagaça Ô bagaça Que ela É ela 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 Ameci Quem aqui ta no queijo Manda chuva E isso, velho E o esquadrão? Mata todo mundo! Você já era! Vai esse bugzinho doido de mim, né? Caramba! Caramba! Rapaz! Viu a dificuldade que eu falei pra vocês, galera? Esse jogo aqui os caras vêm pra cima mesmo! Arregaça mesmo! Dá mole mesmo pra tu ver mesmo o que acontece contigo! GG ou não é GG? Pia! Destruímos o esquadrão! Agora parece que tem mais cara por aqui! Vamos dar uma olhada! Deve entrar no Pia! Vejo ninguém aqui! Vou tentar ver o helicóptero! Aqui tem mais uma missão pra gente fazer! Beleza, Gustavo! Bora, bravo! O cara levou o helicóptero! O cara levou o helicóptero? Levou o helicóptero! O cara levou o helicóptero! doido! Ó o Tel! Bora, Tel! Pra esquerda que eu falei que tinha aqui, né? Galera, é o seguinte! Vocês querem a missão à noite com visão noturna? Essa missão aqui à noite com visão noturna? Ou vocês querem que eu vá no bivaco primeiro pra dar uma descansada e de manhã? Visão noturna ou de manhã? Com licença! Tchamos ir. Mas a gente tem aqui tcham. Viver o helicóptero! Viver o helicóptero! Tchamos! 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 Beleza, me joguei o que cê, velho Já não dá pra usar a visão noturna porque tá um pouco claro Tô vendo um monte de gente seguindo, hein? Aí sim, galera, vambora Bem-vindos Não esqueçam que pra participar de todas as nossas redes, né? Que é a página principal no Facebook Seguindo no Instagram É só ir na bio Lá no perfilzinho, lá de cara tem o linkzinho Com todas as redes, fechou? E galera do Face, exclamação Insta Exclamação Redes Pra pegar o link de todas as redes sociais, fechou? Não, no Facebook, mano O principal é lá no Facebook também Bora, Luiz, tamo junto Opa, carro, carro, carro A lua tá ali, mas o sol ainda não foi embora Mas já dá pra pegar as caras de noite, é Eles são taxa de 700 metros Estão me vendo, eles, cara Estão me vendo, eles, cara Obrigado, seu pistão, agora Alguém mata esse filho da puta Eu tenho que matar logo para não morrer. Quando eu te achar, você vai pagar pelos meus parceiros. Aí, gente, hora da ação. Vou pegar vocês, otário. Sem contar com o pessoal, eles vão matar a gente. A gente tem que matar para não morrer. Tem que matar logo para não... O neco não levanta rápido. Aí eu morri feio mesmo. O neco não levanta, mano. Levei uma nas abiroscas. Virei Pikachu, brabos. Seguinte, missão 700 metros. Vamos embora. Levei uma nas abiroscas. E tomei um susto da porra ainda. Caralhinha. Essa luzinha deles é boa, hein? Segura. Cara imersivo? Isso aí. É o modo espartano, brabo. A única coisa que tem para vocês é aqui... É esse circulozinho. Ah, tem três caras. Não desligou a luz. Não desligou a luz. Essas luzes... Tem umas luzes que não dá para desligar. Elas tem uma... Sei lá, uma embalagem da Tapoeira, tá ligado? Inreconhecíveis. Inreconhecíveis. Tem um cara aqui, né? Ali essa luz. Ai meu Deus, sério que eu errei tudo dele? Já estão ligados. Essa luz está muito forte. Não quebra do jeito nenhum. Vou ter que sabotar os caras, velho. Tá lá. Tá lá. Eu vou ter que... Tchau, tchau. Tá lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou botar eles. Será que o gerador dele está lá dentro, velho? Parece que está, porque olha É, mano Eles ainda estão aqui Não, vamos lá Ai, caralho Tentando cortar a luz, só que Não sei onde está o gerador Não está aqui, mano Ninguém fica bem, vamos lá Ei, Maria Tem uma surpresinha para eles Esse surpreso é suspeito Mas do que é? Não, 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 não Não, não Droga, não Continua olhando, ok? Não podem estar longe Vou procurar alguma bosta na escuridão O lugar é mim? Caraca, o cara tinha uma granada na mão, velho Ai, me complicou X, cara Não temos mais medo Agora chegou a nossa vez Você vai ver Ah, com certeza eu ouvi alguma coisa É, seria bom verificar isso Continua olhando Como que dê para enxergar coisa alguma aqui Que tá doido, Brabos? Que que foi isso, oh E assim A gente vai se despedindo da primeira live Logo mais à noite Lá para as 11 Tem The Last of Us, beleza? Vai testar o horário da noite Galera que esperou Ainda há pouco O The Last, né? Quem está jogando pela manhã Hoje à noite tem, tá bom? E amanhã pela manhã Tem Uma novidade para vocês Nosso Caçada Mortal Quem não conhece Caçada Mortal A volta de Caçada Mortal Beleza? Vamos acompanhar juntos aqui Essa história maravilhosa Essas duas histórias maravilhosas Lembrando que depois que a gente zerar o The Last A gente vai focar no The Last A próxima parte 2 Lógico, mano Se eu ver que a galera tá firme Participando Fortalecendo Compartilhando Deixando a nossa reação sempre No The Last A gente vai fazer A continuação sem problemas Mas se não Se não tiver muito bom O The Last Lógico Que eu vou ter que mudar De estratégia Pra jogar uma novidade Ou Outro sucesso Fechou? Mais tarde Tamo bravos E aquele jogo novo De policiais Ele não é um jogo novo Ele é o Hardline Ele é De Sei lá, mano Acho que uns 7 anos já Esse jogo tem Não lembro direito Mas a gente já jogou ele uma vez Aí eu trouxe ele pra testar E fazer um vídeo Né? Tirar conteúdo Mas tem a história dele completa Pode ser que a gente continue ele também Tá bom? Mas a gente tá focado em outros jogos E eu trouxe ele pra meio que complementar Fechou? Ghost Recon There is my bro Ted GG, galera Então se você é novo Não esquece de seguir aí no Tico e Teco Aqui na página também Não esqueçam de verificar os links Exclamação Redes No chat do Facebook Pra pegar todas as redes sociais E No Tico e Teco É só ir lá Na página principal Beleza? E clicar no linkzinho Que tem lá Redes sociais Que aí você consegue acessar todos Facebook, Instagram Tudo bonitinho Fechou? Deus abençoe Bravos Eu vou lá Vou almoçar Tenho umas coisas pra fazer aqui Pra resolver também E vou pra academia Logo em seguida Fechou? Depois tem a live da raposa E depois tem a minha Abraço Bravos Tamo junto Fui Lembrando que a live Fica gravada Quem quiser assistir Desde o início É só esperar um pouquinho Que depois o vídeo Vai estar aí pra vocês Fechou? Principalmente a galera Aqui do TicTac Que também quiser ver O conteúdo completo Vai lá no Face Live completa Abraço Fui E aí E aí E aí Ticou E aí E aí E aí E aí Obrigado.